Quando a gente fala de gerenciamento de riscos, que a gente já falou da proativa, a gente também tem a reativa, que é notificar e investigar. Então, efeitos adversos graves, principalmente aqueles que levam o paciente a óbito, eles precisam ser notificados e investigados. Os quase erros também, tá? Vamos coletar os dados, compartilhar as informações entre a nossa equipe multidisciplinar, para que a gente evite as falhas no nosso padrão de cuidado. Então, se a gente notifica de forma adequada, a gente consegue identificar os erros adequadamente e aí otimizar os nossos processos para que esses erros não aconteçam mais. Então, pró ativo, gerenciamento de risco, para evitar que o acidente aconteça. E o reativo é notificar depois que o erro já aconteceu e investigar para que a gente não, para que não aconteça mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí